Mas eu não vi a hora de chegar na cidade de Moarama e fazer a matéria sobre o nosso feirão de veículos se crede aqui no Shopping Paládio. Já estou com o gerente Romulo de Melo, ele vai falar sobre o feirão. Gente, o feirão já começou quinta-feira, né? Eu achando que o feirão tinha começado na sexta, então pra mim foi uma grande surpresa. Se crede, como sempre, fazendo as coisas de uma forma assim bem prática pra vocês. Então quer dizer que começou quinta-feira, que era feriado. Isso é muito bom. Tudo bem contigo? Bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho do feirão de veículos, né? Começou no dia 21, feriado de Tiradentes e vai até hoje, dia 23, sábado. Pois é. E muitos carros. Aqui é novos, seminovos, usados? Novos, seminovos e veículos usados, né? Hoje a gente está com nove lojistas e com em torno de 210 veículos. 210. 210 veículos. Nossa, eu sou fã dos veículos. São lindos, hein? E muitas pessoas já procuraram pra fazer o seu negócio? Muitas pessoas procuraram, muitas pessoas estão buscando, né? E a gente está aqui pra atender vocês. Fazer negócios, bons negócios. Não, porque a gente sempre fala, né? Porque quando tem o feirão de veículos, se crede, a gente fala assim, por favor, não fazem negócio nenhum por enquanto. Porque sempre quando tem o feirão de veículos, se crede, nossa, aqui você faz grandes negócios e as formas de pagamento pra você pagar esse veículo. Porque a situação ainda está um pouquinho delicada, né? Mas, gente, aqui você faz negócio. Sim, a gente tem várias condições especiais pros nossos feirões. Então, a primeira parcela é daqui 60 dias, somente pra julho. A gente pode financiar até em 60 meses. E pro feirão de veículos, se crede, a gente tem taxas especiais. Agora, eu quero saber de você. Terminou o feirão aqui, termina hoje, né? Às 20 horas. Como que fica? Eu gostei muito de um carro, mas até que eu negociei em casa com a família, porque a gente sempre tem que pedir a opinião da família pra fazer um negócio. E daí? Estica um pouquinho? Sim, sim, também eles esticam. A gente fala que o feirão acaba no sábado, mas a gente continua durante as semanas. Então, a gente continua fazendo os negócios do feirão, finalizando alguns negócios, né? Pros nossos associados e também não associados. É importante frisar, tá? Que a gente, o feirão de negócios de veículos do se crede, né? É pra associados e também não associados. Boa lembrança. Nós teremos mais um feirão de veículos esse ano ou não? Sim, sim. A gente tem um planejamento pra novembro, né? De ter mais um feirão de veículos. Que bacana, gente. Vai guardando o din-din. Vai pensando bem. Bom, algo mais que você queira deixar pro pessoal de casa e toda a região? Faça uma visita, passeia no shopping. E façam bons negócios aqui com a gente. Eu estou aqui no estande da Ferrari Veículos com Igor. Com Igor Mário Viana. Sempre que tem feirão, a gente gosta de conversar com eles. Porque é uma garagem grande, veículos maravilhosos. E onde você faz grandes negócios. E se a Sicrede está envolvida, melhor ainda. Tudo bem? Tudo, tudo bom. E você? Bom te ver de novo, a gente só conversa no feirão. Exatamente. No feirão que a gente se encontra. Verdade. Quantos veículos vocês estão aqui hoje, Igor? A gente trouxe 18 veículos. Nossa. Exatamente. E já deu pra vender alguns veículos? Opa, já foi cinco vendas já. Já? Exato. Nossa. E tem mais vindo por aí. Uh, isso é bom demais, gente. É uma garagem séria, onde você faz grandes negócios. E a garagem de vocês fica aonde? A gente fica localizado na Avenida Padre José Germano Neto Júnior. Do lado do supermercado Tuca. Bem do ladinho ali. Uma ótima garagem. Ali a gente já está instalado há 16 anos já. Aí, gente. Já tem uma história. Já tem uma história. Agora, se eu gostei de um veículo aqui, Igor, mas eu não concluí a venda aqui, qual o procedimento depois? Aqui? É. Aí, esse feirão com essas taxas, eles vão continuar mais uma semana. Mais uma semana. Para as lojas, entendeu? Aí, não conseguiu encerrar aqui, pode ir na loja que a gente finaliza lá mesmo. Com a Cicred junto, sempre. Isso, com certeza. Financiamento Cicred. Isso, sempre. Sempre, gente. Isso é muito importante. Então, se você não comprou o seu veículo aqui no feirão, não deu tempo, não deu certo, até que conversa com a família, até que decidem, não deu certo, então vão para a garagem de veículos Ferrari, porque lá você vai fazer um negócio muito bom. Vem que aqui sai negócio. É isso aí, gente. Eu agradeço carinhosamente, muito feliz em rever você, seu pai Marquinho também, e trabalhando, a gente chega aqui, é um pra cá, outro pra lá, estão sempre negociando. Isso é muito bom. Exatamente, não pode parar. Não pode parar. Isso mesmo. Parece que nós vamos ter mais um feirão esse ano, acho eu. Vamos, no final do ano. Parece que está previsto isso daí. Então, se você não comprou o seu carro ainda, vamos pensando para fazer um negócio agora para o final de ano também. Exatamente. Obrigada, que Deus abençoe. Valeu, obrigado a vocês. Eu estou com o Leandro Barbosa. Ele é consultor de vendas da Fiat. Eu estou aqui com ele porque nós vamos falar de dois lançamentos, né? Então, nós temos uma caminhoneta e nós temos um outro veículo aqui, que é muito bonito. Eu não sei a marca. Qual que é? Esse modelo aqui que nós temos aqui é o Fiat Pulse. Ele é um SUV compacto, lançamento da Fiat, hoje na categoria da SUV compacto. Da linha de caminhoneta nós temos a Toro, uma versão Turbo Flex, que também é lançamento em 2022. Um modelo que veio totalmente redesenhado, tanto o seu interior como o seu exterior também. Foi redesenhado um modelo novo agora para o mercado. Isso aí é um carro muito bom, né? Uma caminhoneta assim para o trabalho. Sim, fantástico. Hoje é uma caminhoneta Fiat Toro. Tanto ela como o Fiat Pulse, eles abordam uma tecnologia inovadora no mercado. São veículos que eles trazem um conforto do dia a dia de um carro sedã, principalmente a Toro, um conforto de um carro sedã, porém você tem a vantagem de ter uma caminhoneta, um carro em cinco lugares com carroceria. Vocês sempre estiveram presente no feirão de veículos Sicred, né? Que eu lembre, sim. Sim, nós sempre tivemos presente, desde o primeiro evento que aconteceu aqui no shopping no ano passado e nessa segunda edição com parceria com o Sicred. Nós trouxemos diversos modelos de carros nossos, tanto veículos novos como veículos seminovos. Duas atrações, veículos novos e outros modelos seminovos. Que bacana. E eu quero adquirir um desses lançamentos. Como que eu faço? Bom, para você adquirir um lançamento desse é simples. Basta você procurar um de nossos consultores na loja ou até mesmo através do nosso telefone de contato que você pode estar tirando o seu orçamento, pesquisando mais sobre o veículo e o principal, realizar um test drive. Ah, tem isso? Sim, realizar o test drive hoje que é o principal. Você conhece o veículo, sente o veículo, o conforto, o desempenho dele e toda a tecnologia que ele traz a bordo para te agregar no dia a dia. Se eu quiser comprar a caminhoneta, por exemplo, até quantos meses? Hoje a caminhoneta ela varia em torno ali de... O prazo dela de entrega gira em torno ali de 60 a 120 dias. Financiamento. Hoje nós temos uma taxa especial que o Cicred está nos oferecendo. Então hoje é uma forma fantástica. Até um plano de 60 meses você consegue estar fazendo o pagamento desse veículo. E lembrando que depois a índice ferrão que termina hoje ainda estende mais uma semana para quem quiser fazer um negócio, é claro, com a Fiat e Cicred. Sim, o financiamento do Cicred vai estender por mais uma semana ainda essa linha de crédito deles fantástica que tem hoje no mercado. E nós estaremos disponíveis para atender todos os clientes da nossa loja. Pode estar procurando tanto via telefone ou até mesmo presencialmente na loja já para realizar um test drive no veículo. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso para vocês sempre. A todos nós, sucesso para vocês também. E pessoal, venha nos visitar para a gente fazer grandes negócios. E aí